Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Hoje eu tô aqui pra dar dicas de perfumes nacionais pra presentear no Natal. Eu sei que muita gente diz que não é fácil presentear com perfume, porque perfume é algo pessoal. Enfim, eu concordo até a página 2, mas quando você conhece um pouco mais alguém, dar um perfume é uma forma de carinho. Pelo menos pra mim, perfumes vão muito além das fragrâncias. Então, quando eu ganho um perfume de presente, aquela pessoa que me presenteou fica marcada na minha vida de maneira especial. Bom, de qualquer forma, hoje eu vou dar dicas de perfumes versáteis e fáceis de agradar. Espero que vocês gostem. Então, vamos ao vídeo! Eu vou começar com dois perfumes da Natura e um deles é o Luna Tradicional. É a primeira vez que eu falo dele aqui, porque eu comprei esse perfume há pouco tempo pra completar a minha coleção de lunas. Quando eu testei o Luna Tradicional há algum tempo, ele não chamou tanto a minha atenção na época que eu decidi não comprá-lo. Mas agora, usando esse perfume com mais calma, eu percebo o quanto ele é bom, o quanto o Luna tem qualidade. Nele eu sinto bastante a rosa. Ele tem também uma saída cítrica. E no fundo, ele tem um toque de patchouli, mas é um patchouli que não me incomoda. O Luna é versátil, elegante, suave. Acho muito difícil alguém não gostar desse perfume. Agora, se você quer presentear alguém que gosta mais de perfumes doces, eu indico o Cris Cachoque. Esse não é um perfume doce bombástico, muito pelo contrário. O Cris Cachoque tem uma doçura mais confortável. Esse perfume é fácil de usar. Ele pode ser usado no dia a dia, até mesmo em dias um pouco mais quentes. A verdade é que a Natura sempre tem ótimas promoções. E comprando no site da Natura, no espaço da consultora Regina Porto, usando o cupom SORAIA10, SORAIA10, vocês ganham mais 10% de desconto. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do espaço da consultora Regina Porto e também o nome do cupom para que vocês aproveitem. Se vocês querem dar de presente um perfume cítrico, uma boa alternativa é o Insensatez do Boticário. Ele é super refrescante, ele é ótimo para o verão. Ele é compartilhável, então ele agrada homens e mulheres. O Insensatez é um verdadeiro clássico da perfumaria nacional. Só para vocês terem como referência, ele se parece bastante com o Seek & One da Calvin Klein. Agora, se vocês querem presentear com um lançamento ou uma novidade, eu indico o Cecita Blossom também do Boticário. Ele é um floral adocicado, suave e ao mesmo tempo elegante. Esse perfume não sufoca nem incomoda ninguém, mas quem está perto consegue senti-lo. Eu estou encantada com essa fragrância. Se eu não tivesse comprado o Cecita Blossom, eu adoraria ganhá-lo de presente. Continuando com mais um floral delicado e elegante, eu acredito que o Uma Tarde na Toscana da Mahogany também seja uma ótima opção para presente. Eu sei, eu sou suspeita para falar dele, eu gosto muito desse perfume, mas ele tem rosas e almíscar, que é uma combinação de notas que me agrada e que eu sei que também agrada muita gente. Ele segue o estilo de outros perfumes, como Narciso Rodrigues For Her e o Elisée do Boticário, mas entre eles, o que tem o melhor custo-benefício é esse daqui. Agora eu vou falar da colônia de Limão Taiti e Neroli da Granado, que é uma colônia cítrica com nuances florais e o toque aveludado do almíscar. Esse frasco tem 300ml, isso mesmo pessoal, 300ml o sonho de todo apaixonado por perfumes e custa, se não me engano, 115 reais. A colônia vem numa embalagem linda, olhem só essa caixa, um presentão. Na Granado vocês encontram outras opções, eu também gosto bastante da colônia de Vetiver e Lavanda, mas o que não faltam na Granado são perfumes de qualidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram para saber tudo o que vai acontecer aqui. Um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal e se inscrevam no canal e se inscrevam no canal.